Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidade do Inter. Banco Inter vindo com novidades aí, transferências bancárias, hein? Que luxo, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bom, uma olhadinha na nossa nota que a gente fez no blog referente à novidade do Inter. Veja, o Inter passará a atuar como iniciador de pagamentos, permitindo que os clientes do banco consigam transferir valores depositados em outros bancos para o Inter sem precisar sair do aplicativo. A partir disso, o Inter se junta com outras instituições, como o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. A novidade foi disponibilizada na parte do Open Fine do aplicativo do Inter, onde o cliente pode indicar a quantia que deseja transferir e qual instituição. No final da operação, o usuário será direcionado para o aplicativo do banco de origem, somente para conformar a operação. Esse tipo de transferência é autorizado através do iniciador de pagamentos, ferramenta do Open Fine, elaborado pelo Banco Central, e que permite que uma instituição autorizada efetue pagamento em nome de cliente, pulando algumas fases do processo. Outros bancos têm lançado funcionalidades similares. Segundo o Banco Inter, futuramente serão disponibilizadas outras maneiras de usar a novidade, como para comprar produtos no Inter Shop, marketplace do banco, juntamente com opções de pagamento, como cartão de crédito e saldo em conta. O Open Fine tem um potencial de usabilidade muito interessante. Usando a funcionalidade de trazer dinheiro no Super App do Inter, os clientes podem trazer recursos de outras contas para o Inter e aproveitar todos os benefícios em shopping, viagens, investimentos, por exemplo, de através de nota remitida ao e-investidor ou do Inter, E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, quando o Bradesco fez esse tipo de lançamento, eu acabei mostrando para vocês aqui como seria essa funcionalidade. Gente, nada mais é que você entrar no aplicativo, por exemplo, do Bradesco, e querer fazer uma transferência para o Inter. Por exemplo, você quer transferir uma conta, um dinheiro do Inter para o Bradesco. Você não precisa sair do aplicativo do Bradesco. Do próprio aplicativo do Bradesco, você acessa o saldo da conta do Inter e transfere diretamente ali. Você vai entrar na conta do Bradesco, escolher o banco que você quer tirar o dinheiro, então, do Inter, ele joga você para o aplicativo do Inter e depois devolve você para o aplicativo do Bradesco. É uma coisa mais simples. Ao invés de sair desse, sair desse, ele mesmo faz a operação para você com essa operação, agilizando um pouquinho mais do que é normal. Mas não é muita coisa, nossa, que maravilha, que sucesso, né? Nada mais é que isso, que você está no aplicativo do Bradesco, acessa o saldo da conta do Inter e transfere o dinheiro, né? Leandro, isso daí vai ser interessante para a gente? Como que eu acabei de falar para vocês, não tem tanta serventia, porque hoje a gente já faz isso, né? Você quer transferir o dinheiro do Inter para o Bradesco, você deixa o aplicativo minimizado no aplicativo, minimiza, vai para o outro, minimiza, volta para o outro, então, é muito simples, eu mesmo faço isso, né? Com essa funcionalidade, você vai evitar de fazer essa operação de minimizar, né? Você vai entrar no Bradesco, pega o saldo do Inter, transfere para o Bradesco, assim, né? Mas ele vai te jogar para o aplicativo também do Inter, no caso, que é de onde vai sair o dinheiro, tá? E como que eu faço para ter uma conta no Banco Inter? É muito simples. Nós temos um link de indicação para vocês aqui, que você vai abrir uma conta no Inter através desse link, que é o meu link de indicação, né? E aí, geralmente, eles vão te aprovar o cartão Gold. O cartão Gold do Inter não tem anuidade, te pontua 0,25 de cashback. Caso você queira aumentar o cashback para 0,50, por exemplo, 0,25 a mais, você vai assinar o Inter Pass. E aí, sim, o Gold passa para 0,50, né? Se você conseguir o Platinum, ele pontua 0,50 de cashback em todas as suas compras. Se você quiser pontuar mais, 0,75, ou seja, 0,25 a mais, você, então, assina o Inter Pass. Já o Black, se você pegar o Black, é 1% de cashback em todas as suas compras. Se quiser aumentar o cashback para 1,25, vai assinar o Inter Pass, então, vai para 1,25. Se é a Black Win, ele pontua 1,25. Se você assinar o Inter Pass, vai para 1,50. Todos os quatro cartões do Banco Inter não tem anuidade nenhuma, tá? Então, é 0,25 para o Gold, 0,50 para o Platinum, 1% para o Black, e 1,25 para o Black Win. Como que eu faço para ter os cartões do Banco Inter na versão Platinum e versão Black? Vamos começar para o Black. Como que eu faço para ter o Black do Inter? Então, essas são as opções de você ter o cartão Black do Inter. Ter um investimento através da conta digital do Inter no valor de 250 mil reais ou mais, você consegue o Black do Inter. Se você não tem os 250 mil reais, mas você participa de uma comunidade com até 20 pessoas, cada um tem 100 mil reais, no total completa 2 milhões, também é possível ter o Black do Inter. Caso você tenha um financiamento imobiliário com o Banco Inter, por exemplo, acima de 100 mil reais, também é possível solicitar um cartão Black do Inter. Caso você tenha um crédito consignado contratado com o Banco Inter a partir de 100 mil reais, também é possível ter o Black do Inter. Se você tem um cartão Gold ou Platinum e as últimas 4 faturas pagas de 7 mil ou mais, também é possível ter o Black do Inter. E se você assinar o plano Inter no Gourmet, você também pode ter o Black do Inter. Lembrando que o Black do Inter te dá 6 acessos junto à sala VIP do Lounge Key, com exceção do cartão que te dá acesso ilimitado para clientes e investidores do banco. Então, se você investir 250 mil reais ou mais, você recebe o cartão Black com acessos ilimitados junto ao Lounge Key para você e 4 cartões adicionais. Dois adicionais você solicita pelo aplicativo e os outros dois pela central de vendimento. O cartão Platinum do Inter, você pode tirar ele também através de algumas opções. Investindo 50 mil reais com o Inter ou um financiamento, também é possível ter o cartão Platinum do Inter. As 4 últimas faturas pagas de 5 mil reais ou mais, também é possível solicitar o Platinum do Inter. Ou ainda ser um cliente Inter One do Inter. Renda acima de 6 mil reais ou investimento de 50 mil ou um financiamento com o Banco Inter se tornando cliente One. Já é possível pedir o cartão Platinum do Inter. Portanto, está aí para vocês as novidades do Inter chegando aí junto à transação de transferência de dinheiro junto ao Open Fine aqui no canal Cartões de Crédito e Total Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom, vários abraços, então. Daniel Medeiros, um grande abraço. João Paulo Barbosa, um grande abraço. Marques, um grande abraço. Rafael Segal, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto